Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com vocês? Estão conseguindo aí aprender legislação do SUS? Estão conseguindo se desenvolver nessa matéria? Tenho certeza que sim, qualquer dúvida, manda lá no Instagram, Facebook, Professor Evaldo Rodrigues e a gente bate uma bola. Hoje eu tenho muita coisa pra tratar com vocês, então não vou perder tempo, hoje vamos tratar de toda parte de financiamento, beleza? Então muito cuidado com isso, calcem seus protetores bucais e vamos para o nosso primeiro round aqui, exatamente slide já na sua tela. Artigo 31, sem perder muito tempo, vamos embora. Olha só, o orçamento da Seguridade Social destinará ao Sistema Único de Saúde, o SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas sinalidades, previstos em proposta elaborada pela Direção Nacional com a participação dos órgãos de Previdência Social e de Assistência Social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então apesar de ser um artigo grande, ele é simples, pessoal. Olha só, o orçamento da Seguridade Social, Seguridade Social, já falamos disso quando estudamos a Constituição Federal. O orçamento da Seguridade Social destinará ao SUS os seus recursos, tá? Então vai ter pelo menos uma parte dos recursos do SUS vem da Seguridade Social, beleza? E mediante proposta que vai ser elaborada pela Direção Nacional, envolvendo aí a participação da Previdência Social, da Assistência Social, não é? E olhando ali as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Até aí, bem tranquilo. Vem dinheiro do orçamento da Seguridade Social. Só pra deixar claro e não falar, não dizer que eu não falei de flores, podemos dizer dessa forma, eu queria aqui relembrar o que diz a Constituição nesse sentido. Porque é muito importante, tá? Inclusive, há questões misturando aí a Constituição e há questões misturando aí a Lei do SUS. Então muito cuidado com isso. A Constituição no artigo 198, parágrafo 1º, ela diz o seguinte, ó. O Sistema Único de Saúde será financiado com os recursos do orçamento da Seguridade Social. Até aqui, tá idêntico. Só que a Constituição continua. Da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, além de outras fontes. Então o que é que é importante saber aqui de cara? É importante saber que eu não tenho apenas a Seguridade Social como o ente que vai financiar o Sistema Único de Saúde. Então muito cuidado com isso. Quando a gente lê o artigo 31, como ele não fala ali nos outros entes, muito menos em outras fontes, pelo menos não nesse momento, dá a ideia que é só a Seguridade Social. E não é. Quem vai financiar o SUS é a Seguridade Social, mas é a Seguridade Social que vem aí da União, dos Estados, do Município, do DF. Eu vou ter aí todos os entes da administração direta envolvidos. E eu vou ter também outras fontes. Exatamente, beleza? Outras fontes. Então muito cuidado com isso. E só lembrando que a Constituição, ela fala que União, Estado, Distrito Federal e Município tem que aplicar anualmente em ações e serviços de saúde, recursos mínimos, né? E aí ela fala, olha, União, você tem que aplicar aí no mínimo 15%. Lembra disso? Mas Estado e DF, a Constituição não fala, município não fala, quem fala é a legislação própria sobre isso. Mas ela diz, União, você aqui, eu vou deixar já claro, é no mínimo aqui 15%. O seu, o seu, a sua prestação aí mínima é de, não pode ser inferior a 15% e ponto final. Beleza? Só para relembrar, tá bom? Só relembrando. E aí, voltando ao slide, vamos a essas outras fontes. Então já que a gente já deixou claro que entra a Seguridade Social em âmbito da União, do Estado, Distrito Federal e Município, eu vou ter também outras fontes. E olha o que diz aí o artigo 32. Ele diz o seguinte, são consideradas de outras fontes os recursos provenientes de serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde, ajuda, contribuições, doações e donativos, alienações, que é venda, né pessoal? Então ali é nações patrimoniais e rendimento de capital, taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no âmbito do sistema único de saúde e rendas eventuais, inclusives, comerciais e industriais. Então eu tenho outras fontes, tá? Então muito cuidado com isso. Beleza? Então só pra você ter uma ideia, quando eu falo, por exemplo, no primeiro ponto, os serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde, entra aquela questão da EBSER, tá? Entra aquela questão que eu dei um exemplo aqui da EBSER. Muitas vezes o ente particular, né, a iniciativa privada, manda um paciente pra o SUS, o SUS atende e depois tem um reembolso. Tá? Então vai entrar um dinheiro aí que vem de outras fontes. Eu posso ter a cobrança de taxa em determinada situação, cobrança de multa, posso ter ajudas, doações, né, alguém pode doar alguma coisa pro SUS, é possível, contribuições das mais diversas formas, venda de bens. Então eu tenho aí um leque. Aqui a decoreba não tem muito o que eu possa fazer, tá? Tem que decorar aí o que está expresso no artigo 32. Beleza, meu povo? Olha, tira um print, sabe, dá o pause aí e lê isso aí umas três vezes, beleza? E continuando? Vamos continuar? Vamos lá, continua? Isso. E continuando? Vamos para o parágrafo segundo, vamos continuar falando sobre isso. As receitas geradas no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, serão creditadas diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua direção, na esfera de poder onde foram arrecadadas. Então as receitas geradas no âmbito do SUS, as receitas que o próprio SUS realiza, serão creditadas diretamente em contas especiais. Eu vou ter conta especial para cada uma dessas áreas aí de atuação do SUS, movimentada pela direção da área, né, onde o poder, enfim, onde for arrecadada. Então eu posso ter ali diversas arrecadações, como a gente já falou, já viu, e eu vou ter ali essa arrecadação creditada diretamente em contas especiais, ali, independendo da área do SUS, da área de onde foram arrecadadas essas receitas. Tranquilo, não tem nem muito o que falar. Por outro lado, o artigo 3º, o parágrafo 3º é questão de prova. Inclusive tem uma questão dessa no seu material complementar, muito cuidado com isso, tá? Eu, eu tenho certeza que vocês já notaram, eu aqui eu não fico falando muito de prática, eu não fico falando muito aqui da área médica como um todo, até porque eu sou da área jurídica, mas enfim, aqui é um estudo muito focado. Focado em quê? Em acertar a questão, meu amigo. Ponto final. Você vai saber aí da prática na área de saúde com específica ou trabalhando na área. Aqui a gente tem uma missão, acertar o X, meu amigo. Então não me interessa se você gosta ou não gosta, vamos ver toda a lei. E eu tenho certeza que na hora da sua prova vai cair alguma coisa que você estudou aqui e você vai me ouvir lá na hora. Você vai dizer, caramba, bem que o professor disse, caiu exatamente como estava na lei. Então, muito cuidado, é só leitura, segue isso que vai dar certo. Tranquilo? Então voltando. Parágrafo terceiro diz o seguinte. As ações de saneamento que venham a ser executadas supletivamente pelo Sistema Único de Saúde serão financiadas por recursos tarifários específicos e outros da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e, em particular, do Sistema Financeiro de Habitação. Muito cuidado. Eu quero que você grife ações de saneamento e grife também, já está grifado aí, mas grife de novo, Sistema Financeiro de Habitação. A questão é essa. Quem é que vai realizar ali, em regra geral, as ações de saneamento? Aí você vai ver, vai ter, serão financiados por recursos específicos e outros da União, Estado, Distrito Federal, Município e, em particular, do Sistema Financeiro de Habitação. É da Coreba, não tenho o que falar. Tranquilo? E continua. Parágrafo quinto. As atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde serão cofinanciadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, pelas universidades e pelo orçamento fiscal, além de recursos de instituições de fomento e financiamento ou de origem externa e receita própria das instituições executoras. Então, aqui não tem nem muito o que falar, é até difícil elaborar uma pergunta em razão disso, mas todas as atividades aí de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológica, que são de saúde, serão financiadas ali pelo SUS, mas também tem a possibilidade de universidade, orçamento fiscal, instituições de fomento, financiamento de ordem estrangeira, receita de instituições executoras e por aí vai. Tranquilo, meu povo? E aí vem um negocinho que, ave maria, muito cuidado com isso, meu povo amado, falar da gestão financeira. Olha só, falamos do financiamento, né? Quando eu falo em financiamento, volta aqui pra mim. Quando eu falo em financiamento, eu tô falando do dinheiro, tá? Quem vai financiar? Quem vai dar o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Essa é a ideia do financiamento. Quando eu falo em financiamento, eu falo de onde vem o dinheiro. Quem vai financiar isso tudo? Quando eu falo em gestão financeira, eu estou falando aqui quem vai gerir a coisa. Uma vez que o dinheiro já entrou, como é que isso vai ser administrado? Beleza? Então, cuidado com essa ideia. Financiamento é quem paga. Gestão financeira é quem administra. Por exemplo, aqui em casa, em regra geral, sou eu quem faço o financiamento. Mas adivinha quem faz toda a gestão financeira? Exatamente. É a digníssima, minha mulher. Ela é quem faz toda a gestão financeira da coisa. Beleza? Aqui eu não mando nem em mim. Eu mando em mim. Eu mando aqui, manda ela, manda ela, manda ela, manda ela, manda o wi-fi e depois entra aí. Então, ela é quem faz toda a gestão financeira. É com ela. Então, tem uma diferença entre o financiamento e gestão. Beleza? Tranquilo? Volta. Artigo 33 e o parágrafo 1º é muito importante. Muito cuidado com isso. Olha só. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde, SUS, serão depositados em conta especial em cada esfera de sua atuação e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Então, os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial. Já falamos sobre isso. Em cada esfera de atuação. Já falamos sobre isso. E movimentados, aí vem a cereja do bolo. Sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. Ele continua. Muito cuidado. Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social e de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde. Meu povo amado, volta aqui pra mim. Meu povo amado, do meu coração, bilu bilu professorzinho. Tá? Muito cuidado. Muito cuidado. Oxe, professor, e eu tenho lá que ter cuidado tanto com o quê? Com esse negócio, hein? E esse cuidado todo aí é pra quê, hein? Meu povo amado, tem que ter cuidado pra não confundir quem fiscaliza e quem administra. Tá? Os recursos do SUS são fiscalizados pelos respectivos conselhos de saúde. É óbvio que eu tenho um controle externo, um controle interno, enfim, eu tenho uma gama muito maior do que isso. Eu tenho o Tribunal de Contas, por exemplo, o próprio Ministério Público, o próprio Congresso, enfim, mas pra nossa prova é letra da lei. Tá? Fiscalização dos conselhos de saúde. O conselho respectivo pra cada área. Como é depositado em conta especial, em cada esfera de atuação, a esfera de atuação da área, o conselho de saúde da área, faz a fiscalização. Ponto final. Por outro lado, de uma maneira geral, o dinheiro que vem da Seguridade Social, que vem do orçamento da União, que vem de outras fontes, o dinheiro do SUS como um todo, em âmbito federal, tá? Será administrado pelo Ministério da Saúde. Então, fiscalização do conselho de saúde, administração do Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde. Então, muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado. Você tá, eu tô sério? Eu tô sério. Eu tô sério? Eu tô sério. Eu tô sério. Eu tô sério. Eu tô sério aqui. Então, muito cuidado. Quem faz a fiscalização é o Conselho Nacional. Tá? Os conselhos nacionais. Dependendo da área de atuação. Quem administra todos os recursos do SUS em âmbito federal é o Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional da Saúde. Muito cuidado com isso. Beleza? Questão de prova também. Tem questão dessa no seu material complementar. Se liga, meu povo. Voltando. Não tem parágrafo segundo nem terceiro, porque eles foram vetados. Então, vamos para o quarto. E ele diz o seguinte. O Ministério da Saúde acompanhará, através de seu sistema de auditoria, a conformidade à programação aprovada da aplicação dos recursos repassados a estados e municípios. Constatada a malversão, desvio ou não aplicação dos recursos, caberá ao Ministério da Saúde aplicar as medidas previstas em lei. Aqui me parece uma coisa meio óbvia, né? O Ministério da Saúde, ele é o administrador. Ele é o administrador. Então, se o Ministério da Saúde, ele é o administrador, e parece óbvio que como administrador, ele tem que realizar uma espécie de controle interno também. Ele faz ali a fiscalização do repasse. Então, vamos supor que a legislação determina um repasse de X para estado, X para município, e aí o próprio Ministério da Saúde quer saber se o dinheiro de fato chegou. Se o dinheiro, por um acaso, não chegou para o desvio, não chegou ali por corrupção, enfim, o Ministério da Saúde pode sim aplicar toda e qualquer penalidade prevista em lei, sem prejuízo, por exemplo, de chegar e acionar o Ministério Público, para que o Ministério Público entre com a ação de improbidade, para ter de volta ali o dinheiro, por exemplo, e o Ministério Público também entre com a ação criminal, para a responsabilidade criminal da determinada pessoa que, por exemplo, praticou um ato de corrupção. Então, lembrando, as esferas são independentes. Administrativa, civil na improbidade, por exemplo, e criminal na ação penal. Beleza? Tranquilo? Então, quem faz auditoria é o próprio Ministério da Saúde. Se liga, meu povo. Continuando. Vamos para o 34. Isso mesmo, 34. O pessoal vai tomar um gole de aguinha aqui para molhar a garganta. As autoridades responsáveis pela distribuição da receita efetivamente arrecadadas transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde, observando o critério do parágrafo único deste artigo. Os recursos financeiros correspondentes, as dotações consignadas no orçamento da Seguridade Social, a projetos e atividades a serem executadas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Aí vem um parágrafo único e diz. Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social, será observada a mesma proporção da despesa prevista para cada área no orçamento da Seguridade Social. Veja que, de uma certa forma, o artigo 34 como um todo ali, já pegando o parágrafo único também, ele é meio subjetivo, tá? Mas uma coisa eu quero apontar aqui com vocês. No slide passado nós vimos, é administrado pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde. Então o Ministério da Saúde administra através do Fundo Nacional de Saúde, beleza? E aqui no 34 ele começa, né? As autoridades responsáveis pela distribuição das receitas arrecadadas, então, para estados, para município, transferirão automaticamente ao Fundo Nacional de Saúde, observando o critério. Então, tecnicamente, o Fundo Nacional de Saúde, ele vai ser tipo o banco, podemos dizer dessa forma, desculpa a expressão um pouco mais singela, mas ele vai ser tipo o banco ali do SUS. Ele recebe, né? Ele administra e ele vai fazer ali o repasse disso. Óbvio, olhando ali as dotações orçamentárias, né? O orçamento da Seguridade Social e todos os projetos e atividades que são executadas no âmbito do SUS. Tranquilo, pessoal? Beleza? E tem muita gente dizendo, ah, pessoal, essa parte do financiamento não cai muito. Essa parte do financiamento, eu não preciso estar estudando, porque isso é chato, isso é meio complicado. Ele não destrincha direito, então fica muita coisa subjetiva. Meu povo amado, aprenda uma coisa. O que cai muito, todo mundo estuda. O que cai muito é fácil. Porque você vai repetindo muito e estuda. O grande problema é o que não cai muito. Porque apesar de não cair muito, cai. E quando cai, quebra a perna da grande maioria. 80%, pelo menos. E aí esses 20 que estavam preparados vão acertar o fácil e vão acertar também o difícil. É essa a galera que passa. Então, muito cuidado. Nós vamos ver tudo aqui na tentativa de que não exista absolutamente nada que possa nos derrubar na hora da prova. Beleza? Esse é o nosso compromisso. Tranquilo? Vamos voltando? Vamos voltando. Penúltimo slide. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ó. Artigo 35. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a estados, distrito federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos. Olha só, de cara a gente tem que ter um cuidado. Não existe aqui na lei dizendo assim, olha, tem que repassar tanto ao estado do Rio de Janeiro, ao estado de São Paulo, ao estado da Paraíba, ao estado de Pernambuco, ao município de Recife, ao município de João Pessoa, de Natal, que são cidades maravilhosas, lindas. Enfim, adoro o meu Nordeste. Enfim, então eu não vou, a lei não fala de um repasse específico, tem que repassar tanto ali ao DF, ela não fala, pelo contrário, ela diz o seguinte, olha, esse repasse, ele vai ser feito segundo análise técnica, segundo programas, segundo projetos, enfim, segundo critérios. E esses critérios são bem específicos. Por isso que eu vou ter ali um repasse maior para um estado, menor para outro, maior para um município, menor para outro, porque vai depender dos critérios. E professor, que critérios são esses? É o que a gente vai ver agora. Olha só. Primeiro, perfil demográfico da região. Esse é o primeiro critério. Perfil demográfico da região. Então nós temos esse primeiro critério. O segundo, perfil epidemiológico da população a ser coberta. Perfil epidemiológico da população a ser coberta. Terceiro, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. Então vê ali as características de quantidade e qualidade da rede de saúde naquela área. Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. É lógico que é para ter uma base, né? Então desempenho técnico, econômico e financiamento e financeiro no período anterior. Cinco, níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Níveis de participação do setor de saúde nos orçamentos estaduais e municipais. Sexto, previsão do plano quinquenal. Pessoal, muito cuidado com isso. Não é trimestral, é quinquenal. Quinquenal, muito cuidado. É de quinquenio, de cinco anos. De investimentos da rede. Então previsão no plano quinquenal de investimentos da rede. Ressacimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. Ressacimento de atendimentos a serviços prestados para outras esferas de governo. Então não tem o que se falar aqui no artigo 35. É letrinha da lei, é letrinha da lei pura. Você vai ter que entender só que não existe ali uma forma definida. Não existe uma tabela aqui na lei 8.080 que estabeleça o quantitativo de valores de repasse que deve ser realizado para os estados, DF e os municípios pelo governo federal, pela União. Não existe essa tabelinha. Na verdade o que existe são critérios, uma análise técnica, programas e projetos. E eu vou fazer todas essas combinações e eu vou analisar esses sete critérios estabelecidos aí no artigo 35. E a partir do estabelecimento desses critérios é que eu vou realizar o repasse. Tranquilo meu povo? Vamos para o nosso último slide. Vamos embora? É muito bom quando está acabando a aula, né? Vocês ficam muito felizes. Eu também, na verdade eu não fico feliz porque eu estou gravando aqui, eu gosto muito. Então para mim é tranquilo, eu faço de boa. Mas eu imagino, eu fico muito feliz assim por exemplo quando a minha sogra está indo embora. Então quando a minha sogra pega a vassoura dela e sai daqui, eu fico feliz também da mesma forma. Então eu imagino que deve ser aí uma finalidade, uma felicidade muito parecida. Não com a minha porque a minha é muito maior do que a de você, né? Porque você não tem noção do quanto eu fico feliz quando a coisa dessa acontece. Mas imagino que seja uma felicidade aí parecida. Beleza meu povo? Vamos embora? Vamos aqui acabar esse trem. Parágrafo segundo. Diz o seguinte. Olha só, segue comigo aí na sua tela. Nos casos de estados e municípios sujeito a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados nessa lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional. Em especial, o número de eleitores registrados. Então se eu tenho estados e municípios sujeitos ali a processo de migração, eu vou ter ali outros indicadores também, a possibilidade da utilização de outros indicadores de crescimento populacional, em especial os eleitores registrados, né? Então vamos utilizar o número de eleitores para ter aí um novo indicador do crescimento populacional em estados e municípios que estão sujeitos ali a notório processo de migração. Também é muito fácil, não tenho o que falar. Parágrafo terceiro, quarto e quinto foram vedados, então a gente vai direto para o sexto. Olha só. É óbvio, né pessoal? Isso era uma coisa inclusive que eu já falei aqui. Quando a gente fala em controle, mesmo que eu fale ali, olha, é fiscalizado pelos conselhos ali de cada classe, é administrado pela União, a União, o Ministério da Saúde vai fazer toda a parte de auditoria. É óbvio, como eu já falei, isso não exclui a fiscalização do Ministério Público, do Tribunal de Contas, a fiscalização dos entes internos do próprio Poder Executivo, ou todas as esferas de poder, União, Estado, Distrito Federal e Município. Tem também aí, inclusive, a fiscalização da população. Todo o controle popular, que é exercido muitas vezes pelos órgãos administrativos, ou até mesmo os judiciais, quando é impetrado, por exemplo, uma ação popular. Então eu tenho aí a possibilidade, inclusive, de um controle popular, um controle feito pela população nesse sentido. Inclusive, ali, temos a possibilidade de penalidades na área administrativa, pelo próprio Poder Executivo, pelo próprio Ministério da Saúde, por exemplo, na seara cível, no âmbito judicial, um processo de improbidade, e na seara criminal, no âmbito de uma vara criminal, por uma ação penal, uma ação criminal movida pelo Ministério Público. Tranquilo, meu povo? A polinha, apesar de ser meio chatinha esse assunto, mas é tranquilo, é muito tranquilo. Vamos fazer aqui uma retrospectiva, já que sobrou um tempinho aí pra gente? Vamos embora? Vamos embora. Agora, então, aula de hoje, falamos de financiamento, tá? Falamos que o financiamento, ele vai vir ali da Seguridade Social, beleza? E aí, eu já falei com vocês, olha, apesar de ter esse financiamento da Seguridade Social, que entra no âmbito da União, Estado, Distrito Federal e Município, eu também tenho um financiamento realizado por outras fontes, que aí entra ajudas, doações, taxas, multas, serviços prestados, enfim, eu posso ter aí outras fontes, alienações patrimoniais, que é a venda de patrimônios, doações, donativos, enfim, tem muitas fontes. Então, eu tenho ali toda a ajuda que vem da Seguridade Social, mas eu tenho também outras fontes ali de orçamento, de financiamento para o SUS. Beleza? Então, isso vai ser tudo creditado em contas especiais, né? Movimentados ali pela direção de cada esfera onde for arrecadada. Já falamos sobre isso. Falamos também, né, que no âmbito da gestão financeira, quem vai fiscalizar os recursos do SUS, os recursos ali que vêm do próprio SUS, é os conselhos de cada área de atuação. E quem vai administrar os recursos federais de uma maneira geral é o Ministério da Saúde, através de quê? Hein, pessoal? Através de quê? Através do Fundo Nacional de Saúde, tá? Então, o Ministério da Saúde quem administra, através do Fundo Nacional de Saúde. Inclusive, nós temos a possibilidade de o Ministério Público realizar todo o acompanhamento desses repasses de dinheiro que vão ali para estados e municípios, por exemplo, através de auditorias. Então, eu vou ter ali um sistema de auditoria, já que ele administra, quando ele passar para estados, municípios, DF, ele mesmo pode fazer a auditagem, uma espécie de fiscalização interna, para não deixar nenhum problema acontecer nessa possibilidade de repasse, tá, pessoal? E muito cuidado, tá? Tudo isso que vai ser arrecadado, né, vai ser transferido automaticamente para o Fundo Nacional de Saúde e o Fundo Nacional de Saúde transfere ali para estados e municípios. Beleza, meu povo? E lembrando, né, o que vai ser repassado para estados, o que vai ser repassado para UDF, o que vai ser repassado para municípios, não tem uma porcentagem pronta. Eu vou olhar critérios, como, por exemplo, o perfil da região, o perfil epidemiológico da região, as características de quantidade e qualidade da população que vai ser acobertada aí pelo SUS, não é? Toda a questão de desempenho técnico, financeiro, econômico no ano anterior, e por aí vai. O plano quinquenal de investimento na rede, o ressarcimento dos atendimentos. Então eu vou ter uma série de critérios a ser analisados para definir quanto de repasse vai para cada estado, cada município, e UDF. Beleza, pessoal? Tranquilo? Enfim, não tem muito o que falar, é fácil, é tranquilo, peguem o material complementar, dê aquela lida pesada, faça as questões, faça todas as questões, leia, pessoal, leia mais de uma vez, leia muito, leia muito, tá? Não deixa de ler muito, por favor, tá? E qualquer dúvida, vai lá, professor Evaldo Rodrigues, no Instagram, Facebook, YouTube, e a gente bate um papo, vai ser uma satisfação. avisa o maridão, avisa a esposa, que geralmente a resposta chega de madrugada, que é quando eu posso responder. Tranquilo, meu povo? Um beijo, um sorriso, e até a próxima aula.